O presidente Lula pediu para que fizesse uma reunião com os ministros, uma reunião de trabalho e que fôssemos pessoalmente com os ministros até Manaus e verificar em loco a questão da seca na Amazônia, que afeta não só o estado do Amazonas, mas também Rondônia, Acre. Então nós vamos amanhã às 6h30 da manhã, vamos para Manaus, lá vamos ver em loco problemas de seca, especialmente a questão fluvial, vamos ver também algumas comunidades e depois uma reunião de trabalho com lideranças da região. E também sociedade civil e setor produtivo. Essa reunião de hoje foi muito proveitosa, uma reunião de trabalho importante. A dragagem, o Ministério dos Transportes, o DENIT e o Ministério de Portos, já amanhã assina para a dragagem no Rio Solimões, entre Benjamim Constant e Tabatinga. São 8 quilômetros, 38 milhões de reais. A draga já está lá e começa amanhã a dragagem. A outra deve começar de 15 a 20 dias, é no Rio Madeira, na sua chegada ao Amazonas, na foz do Rio Madeira com o Rio Amazonas. São 100 milhões de reais, uma obra maior, são 12 quilômetros, que vai também ajudar a questão da navegação no Rio Madeira. Um segundo tema importante é a energia, está aqui também o Ministro de Energia, ele já tomou uma providência lá atrás, que foi muito importante, que foi a estocagem de óleo diesel, especialmente em relação às capitais, Porto Velho e Rio Branco. Então, houve um trabalho importante já com antecedência e o Ministro de Minas e Energia vai poder explicitar melhor a necessidade, e aí isso vai ser conversado com o operador nacional do sistema, de ter uma segurança maior, reativando térmica, térmica na região, por precaução e segurança. Mas, embora nós tenhamos a paralisação da usina de Santo Antônio, ela parou a operação por falta d'água, está abaixo do nível, mas não há problema neste momento, a estocagem de diesel foi significativa e para o futuro os leilões de transmissão serão muito importantes para a Rondônia. Então, os leilões de transmissão, que deverão ser feitos em dezembro e março, serão 46 bilhões de reais que vão ser investidos em transmissão. Na área de saúde, os kits medicamentos também significativos, a questão mais emergencial é água, alimento e combustível. Então, os municípios estão encaminhando ao Ministério da Integração Regional os planos de trabalho e não faltarão recursos para atender a população e fazê-lo através dos municípios. Os incêndios, 191 brigadores. No caso dos incêndios, que nós temos tido em algumas regiões e também no entorno de Manaus, estamos com 191 brigadistas trabalhando lá também na região no controle de incêndios. No caso da agricultura familiar, está se estudando a liberação do auxílio defeso e também a questão da agricultura familiar, apoio à agricultura familiar através do MDA. Agora, nós estamos indo amanhã lá para ouvir, nós vamos lá para dialogar quem está vivendo lá o problema, as autoridades, governador, prefeitos, parlamentares, sociedade civil organizada, setor produtivo. Então, ver o problema em loco e ajudar, ser parceiro, essa é a orientação do presidente Lula. Quanto de recurso o governo teria disponível para início de uma conversa? Olha, o recurso necessário, necessário. Então, o que já está liberado são as duas dragagens, 138 milhões de reais é o previsto. Com os municípios, eles encaminham 138 milhões. 38 milhões no Rio Solimões, 100 milhões no Rio Madeira. Os recursos serão os que forem necessários. A gente pode amanhã, depois de ouvir lá as lideranças e a comunidade, a gente poder quantificar mais valores. A Caixa Econômica Federal estará presente lá na reunião amanhã, lá em Manaus. Tem precisão de liberação de emergência do Bolsa Família antecipado? Tem Bolsa Família e BPC nos municípios que decretarem emergência, poderá ser antecipado. Mas é sempre bom destacar que é uma antecipação. Não é um recurso a mais, é uma antecipação. Mas isso é possível de fazer juridicamente antecipação do BPC e do Bolsa Família. O governo será parceiro, é uma situação grave, que há uma previsão que a gente espera que mude, mas de que outubro seja ainda um mês seco, é o ninho, muita chuva no sul e seca no norte. São essas mudanças climáticas cada vez mais agudas e trabalhar para atender a população e prevenir. Então, aí vem as obras na área, por exemplo, de energia, da transmissão de energia, para você ter um sistema mais integrado e com menor vulnerabilidade. Mas os ministros estão aqui, eles podem tirar as dúvidas aí de vocês. Alguém poderia responder, por exemplo, se essa seca atinge também a área do Cianomame, que já vinham sofrendo com subnutrição, enfermidade, etc. A ministra Soniana Guajajara está fazendo um levantamento específico sobre como os povos indígenas estão sendo atingidos, porque nem sempre os prefeitos conseguem ter esse levantamento e está encaminhando de forma mais particularizada para o Ministério do Desenvolvimento Social, até porque em alguns casos as cestas básicas têm que ter um diferencial. O importante é que o Ministério da Defesa está acionado para dar o suporte logístico, para levar o suprimento, porque a maioria dos municípios, eles têm como sistema de transporte o uso de barcos. Uma outra coisa importante é que eu e o ministro André de Paula, considerando que a base da proteína que o povo das comunidades utilizam é o peixe, e nos municípios, nós já estamos também trabalhando para o seguro defeso e avaliando que possa haver uma idenização para o período em que eles foram prejudicados e que ainda não estavam recebendo o seguro defeso. Ministra, a gente viu imagens de animais mortos, já deu para ter uma ideia do impacto ambiental dessa seca extrema? O impacto ambiental é algo tremendo, assustador. O IBAMA, o ICMBio, instituições de pesquisa estão trabalhando na região. Estamos fazendo agora uma ação emergencial em relação aos botos e tucuxis, que estão sendo ferozmente atingidos, não só pela mortandade em função da estiagem, mas também porque alguns rios, eles ficam com uma quantidade de água muito baixa e estão sendo feridos pela embarcação que continua ainda passando em alguns trechos. Nós temos a atuação dos técnicos do IBAMA, do ICMBio, dos órgãos estaduais, mas também uma grande participação de voluntários, inclusive pessoas da área de veterinária e outras especializações que lidam com essas situações de emergência. Tem o número de municípios atingidos? Olha, os municípios mais atingidos que nós temos, o município de Maitá, por exemplo, mas o levantamento ainda está sendo feito. Ministra, a senhora pode explicar um pouquinho mais como vai ser a ação de combate aos incêndios florestais? Já disseram que o ar em Manaus é um dos piores da história. Como é que a senhora vê essa situação? Nós temos duas frentes de incêndio. Uma delas é o incêndio por desmatamento, que é mais na região ali do sul do Amazonas. A outra é no entorno da cidade, enfim, de Manaus. E aí são incêndios urbanos, queima de quintal, limpeza de quintal, e isso cria uma situação insustentável para a população, com prejuízo muito grande, principalmente para crianças e idosos. A atribuição dos incêndios nas áreas de desmatamento mais remoto, o IBAMA está trabalhando, ainda que tivéssemos uma redução de 50% dos focos de queimada e de 48% do desmatamento, mas nós estamos trabalhando com muito afinco. Reforçamos todos os nossos brigadistas, o trabalho do prévio fogo, e mandamos um reforço de 191 brigadistas para atuarem de forma emergencial em vários municípios, e particularmente no caso da cidade, para junto com o corpo de bombeiro e as brigadas do Estado poderem fazer esse reforço. Ministro de Minas e Energia, o presidente falou que tem diesel estocado suficiente, isso para abastecir Roraima, há risco de apagão, de queda de energia, enfim. Dia 8 do 6, houve o primeiro comunicado da Agência Nacional de Águas sobre esse fenômeno do El Ninho e já demonstrando elementos cabais de que nós deveríamos nos prevenir na questão da segurança energética. No primeiro comitê, após esse comunicado da nossa reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, que todos sabem, participa todo o setor elétrico, a ONS, a CCE, a ANEL e o Ministério, nós soltamos uma determinação a todo o sistema de abastecimento dos setores isolados, inclusive são 169 a óleo diesel na Amazônia, e a estocagem foi feita no dia 29 do 7 e no dia 30 do 8 a estocagem máxima desses sistemas isolados. O que nos dá um certo conforto, pelo menos pelos próximos 30 dias, que esses sistemas isolados estarão com suprimento garantido ao povo brasileiro. Todos sabem que nós estamos implementando, como disse o presidente Alckmin, uma robustez do Sistema Elétrico Nacional. Nós já contratamos 16 bilhões de reais de linha de transmissão, semana passada assinamos os contratos, dando ordem de início a essas obras, e temos mais dois leilões de linha de transmissão preparados, 20 bilhões para dezembro e 20 bilhões para março, garantindo exatamente ao norte e ao nordeste brasileiro, que possam, com essa robustez, não só transmitirem a carga de energia criada ali, que são energias limpas e renováveis, vindas da energia hidráulica, e vindas da energia solar e da energia eólica, para o centro de carga, mas também garantindo a robustez do sistema naquela região. Isso é fundamental porque o exemplo nítido da necessidade do planejamento, que foi esquecido, é fato, pelo governo anterior, é de que agora nós temos Santo Antônio, no Rio Madeira, gerando zero. Santo Antônio, em consequência do fenômeno e da estiagem, está gerando zero de energia ali, colocando em risco o suprimento pela falta de robustez do sistema, principalmente de duas capitais, que é Rondônia e Rio Branco. Nós, eu já convoquei amanhã, voltando, voltando, Boa Vista e Rio Branco, voltando da viagem com o presidente Alckmin, com o ministro Valdez, com o ministro Silvio, eu já convoquei uma reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, para que a gente assegure de não trabalhar em N, ou seja, não trabalhar sem redundância, sempre com redundância, que é o que dita a norma do setor elétrico, para que nós tenhamos segurança energética no norte. E isso, uma pergunta, você colocou 179 sistemas a base de diesel na Amazônia, são 179 cidades, municípios, locais, locais... Distritos, Amazônia, só na Amazônia, só na região da Amazônia. Só na região da Amazônia. São sistemas isolados que nós sabemos que não... A maioria deles, ou poucos deles, é viável economicamente, pela densidade demográfica, a gente levar linhas de transmissão. Então, são sistemas isolados que nós anunciamos, inclusive com a presença do presidente Lula e do Parintis, que nós queremos migrar em virtude das tecnologias hoje existentes, principalmente da solar, nós queremos migrar esses sistemas isolados a óleo e diesel para sistemas mais modernos. Por isso que nós anunciamos o Energia para a Amazônia, que nós vamos gastar os recursos da Eletrobras, são 3 bilhões de reais do fundo para a descarbonização da Amazônia, primeiro sinalizando para o mundo o processo da transição energética, justa e inclusiva, que o governo Lula resolveu fazer de forma vigorosa. Protagonizou, inclusive, na ONU semana passada. Mas também, principalmente, criando um mecanismo de economia para o consumidor brasileiro. É importante destacar isso. São gastos e pagos pelo consumidor brasileiro 12 bilhões de reais por ano na CDE, Conta de Desenvolvimento Energético, que o consumidor paga, que custa 35 bilhões de reais, 12 desses 35 é exatamente o óleo e o diesel das térmicas no Brasil. Nós queremos diminuir isso, é claro, considerando, em primeiro lugar, a garantia de suprimento, porque nós todos sabemos o que representa a energia elétrica para todas as brasileiras e brasileiros, e o governo tomou uma decisão clara. Primeiro, garantia de suprimento a toda, de energia ao povo brasileiro, depois conciliar isso com a modicidade tarifária, que nós devemos buscar para o desenvolvimento nacional. A nossa dependência da Venezuela aumenta nesse momento, ou eu estou enganado? A demonstração de que nós precisamos integrar a América do Sul, e é o grande projeto defendido pelo presidente Lula, na questão energética, tanto na energia elétrica quanto no gás, é que nos garante, nesse momento, a gente poder fazer a troca de energia, o equilíbrio energético da América do Sul. Nós demos um exemplo disso no princípio do ano, quando a gente exportou para a Argentina e para o Uruguai, quando nós estávamos vertendo água em Itaipu e em Furnas, nós exportamos energia, 550 milhões de reais, que economizou para o consumidor brasileiro, porque nós já temos a integração com aqueles dois países. Nós queremos ampliar com a Colômbia, com a Bolívia, com o Paraguai, que já temos Itaipu em comum, como a maior binacional do planeta, e queremos ampliar isso com a Venezuela. Por isso, o presidente Lula fez aquele decreto, e nós já estamos processando esse decreto, para que a gente possa receber, voltar a receber de Guri, que é uma usina importante da Venezuela, para suprir o município de Roraima. Levando em consideração também, é importante destacar isso, que Roraima está sendo interligado agora ao Sistema Nacional, através de uma grande linha de transmissão, que está em obra, nós demos ordem de serviço, há menos de 60 dias atrás. Essa energia de Guri virá para o centro de carga, que é o Sudeste. Primeiro, boa tarde a todos. A nossa expectativa sobre a orientação do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin, é que a gente possa ampliar o diálogo com o Congresso Nacional, a bancada de toda a região, de deputados federais, senadores, prefeitos, governadores, para que, de maneira coletiva, a gente possa pensar em ações integradas. É isso que está sendo construído dentro do governo, sobre a liderança do presidente Lula. Cada ministério tratando efetivamente das suas ações. A dragagem, que nós daremos a ordem de serviço amanhã, no valor de 38 milhões de reais, será dada a ordem de serviço, que é de Tabatinga a Benjamin Constant, 38 milhões, 8 quilômetros de dragagem, como também o rio, que é fundamental, o rio Madeiro, uma obra de 12 quilômetros de dragagem, na ordem de 100 milhões de reais. E já solicitamos ao DENIT, para que a gente possa, nesses próximos 15 dias, identificar novos focos, né, onde está tendo problema de dragagem, que vem prejudicando o escoamento da produção, para a gente poder ampliar de maneira integrada um conjunto de obras de dragagem para atender a população, sobretudo o escoamento da produção, para levar medicamentos, levar equipamentos na área da saúde, levar ações, de fato, que não possa haver desabastecimento. Como também a gente está buscando novos eixos de dragagem, para que a gente possa também não prejudicar as nossas hidrovias que dão, que fortalecem, sem dúvida alguma, escoamento da produção em toda a região e na América do Sul. E quanto tem prazo? Isso é no curto prazo? Curto prazo. Para um momento, não resolve. Isso. Nós estamos trabalhando em torno de 30 dias, a primeira dragagem, em 45 dias, esses 100 milhões de reais, a segunda dragagem. E o fato é que, além dessas ações... Isso é no curto prazo de 45 dias para acabar a primeira e acabar a segunda. Exatamente. Normalizar. Para normalizar. Exatamente. Vamos lá. Primeiro em relação à primeira obra objetiva, que é a ordem de serviço da dragagem, de 38 milhões de reais, será dada amanhã. Serão 30 dias de obras de dragagem para a primeira etapa, que é de Tabatinga a Benjamin Constant. E no Rio Madeiro, em 15 dias, a ordem de serviço está sendo dada e vai demorar em torno de 45 dias essa obra. E, além disso, outras ações integradas de dragagem estão sendo formuladas. Para o curto prazo, não existe. Então, é porque como nós temos o problema da dragagem, é um problema que tem que ser atacado de maneira emergencial, e as dragas demoram em torno de 8 a 10 dias para chegar. Então, todas essas ações demoram em torno de 30 a 45, 60 dias. Além disso, como a gente está tendo o El Ninho, e nesses próximos três anos, a tendência é que seja de seca naquela região, a gente já está desenhando dentro do próprio governo, ao lado do nosso ministro, Valdez Góes, e de maneira integrada, para os próximos três anos, já um plano de ação de investimentos em dragagens e nas nossas hidrovias. Ministro, são quantos municípios em situação de emergência na região? 55 hoje, já, no estado do Amazonas, e três que já reuniram hoje conosco, que devem também decretar situação de emergência. É bom esclarecer o seguinte, nós estamos, o governo federal, assessorando todos os 58 municípios para preparar os seus planos de ajuda humanitária. E, no decorrer dessa semana, recepcionando esses planos, apoiarmos os 58 municípios com alimentação, água e combustível. Basicamente, é o foco prioritário desses produtos, uma vez que o Ministério da Saúde vai entrar com a parte do apoio no que diz respeito aos kits de medicamentos. É importante também dizer que está indo amanhã com a gente na comitiva o ministro Múcio e uma delegação do Ministério da Defesa, porque, além dos produtos que o governo federal vai estar providenciando nos planos de trabalho, existe também já todo um trabalho do Ministério, junto com o governo do estado e as prefeituras. E o maior desafio lá é chegar com esses produtos nos municípios. Nós estamos falando de 61 municípios do estado do Amazonas, 58 em situação de emergência. Então, nós vamos amanhã na reunião de trabalho com o governo do estado do Amazonas, com as prefeituras, com defesa civil estadual e federal, discutir toda a empregabilidade das forças armadas naquilo que for necessário para chegar com esses produtos e assistência às comunidades atingidas pela estiagem no estado do Amazonas. Tem dinheiro, ministro, para atender o Amazonas? É com você. Ok? Olha, quanta... Tem o tamanho da população atingida? Porque se eu falo em número de municípios, a gente não tem dimensão de quantas pessoas... A previsão inicial, quando há uma semana, 40 dias atrás, perdão, há uma semana, nós estávamos com a previsão já atingidos de 100 mil pessoas. o que nós projetamos e está se confirmando é atingir em torno de 500 mil pessoas. Então, hoje, com 55... 58 municípios já em situação de emergência, então, basicamente, inclusive, a capital, o município de Manaus, então, nós devemos, né, ter que assistir realmente em torno de 500 mil pessoas. O município, quando é decretado situação de emergência, as comunidades indígenas que são inerente àquele município já estão envolvidas. O levantamento sobre as necessidades da reserva indígena é aquilo que a ministra Marina falou aqui, que o Ministério dos Povos Indígenas está fazendo toda essa apuração para apresentar a Defesa Civil e os demais órgãos. Ok? Obrigada. Obrigada. Obrigada.